Nesse momento podemos observar a atuação de uma frente fria sobre o estado do Rio Grande do Sul. Veja que essa frente fria, ela já começa a interferir no tempo em praticamente todo o estado. A gente consegue observar também que essa frente fria, agora por volta das 12 horas, no dia 15, ela não está causando uma grande quantidade de nuvens, aquelas nuvens mais pesadas de tempestades. Mas podemos também observar através do radar que o que nós temos por ali são vários temporais isolados e que grande maioria deles estão trazendo a pancada de chuva passageira, aquela chuva que não causa transtorno. Dentro das próximas horas haverá então uma menor atuação dessa frente fria em toda a região que fica próxima que a divisa fronteira Rio Grande do Sul com o Uruguai. E ao mesmo tempo nós teremos uma maior atuação dela nas demais regiões do estado. Isso aqui deverá crescer dentro das próximas 24 horas, levando a uma maior possibilidade de chuva forte e algum temporal mais forte. Ali uma tempestade que venha a trazer algum tipo de vento, esse tipo de coisa. Então nós teremos esse cenário nas próximas horas nas demais regiões. Por enquanto podemos observar que temos alguns raios caindo por ali, próximo a Alegrete, próximo a São Borja, Soledade. A gente consegue observar essas tempestades e são então tempestades isoladas. Então a maioria é tranquilo. Uma ou outra, dependendo da evolução, pode vir com granizo. A maioria das vezes é tão granizo pequeno. E mais tarde, conforme essa frente fria for ganhando mais força, temporais mais fortes poderão ocorrer. As próximas horas, então, ali no Rio Grande do Sul, é de atenção para a possibilidade de tempestade, a chuva.